Olha só pessoal, esse é pra você que está procurando um Gol quadradinho de procedência com frente e traseira lacrada. Esse aqui 94 na cor verde pinos, uma cor que fez muito sucesso nos Fuscas Itamar, né? Na época. E esse carro tem um histórico interessantíssimo porque foi adquirido zero na Carbel, aqui em Belo Horizonte, levado para a cidade de Baldin e lá permaneceu até agora, passando apenas do pai para o filho. Isso tudo comprovado através da nota fiscal e dos documentos, tá? Então um carro que basicamente é de único dono, passado de pai para filho, que hoje é o segundo. O carro teve uma repintura externa em função de danos de sol, né? O carro nunca foi batido. E está com boa apresentação, seguindo aí a tonalidade original do veículo. Recebeu as rodas, na época, aranha da versão GL, já que esse é o modelo CL, né? É o modelo mais simples, perdendo apenas para o... Ganhando, na verdade, né? Do Gol 1000, né? Que usava o motor CHT 1.0, né? Então era a versão superior ao Gol 1000. O carro tem o interior original de fábrica. Teve aqui, como vocês podem ver, as tiras aqui substituídas porque foram danificadas pelo uso, mas seguindo aí o padrão de época. E o resto das forrações são todas originais, inclusive teto e carpete. Forrações laterais também, ó. Tem o desgaste aqui, ó. Mas é típico do modelo, já que esses papelões tendem a enrugar. O carro está marcando 80 mil quilômetros aqui no painel. Apresentação de plásticos aqui está em muito bom estado. Não tem trincos, não tem rachados. Manopla de murcha também em bom estado. E aqui é aquilo que todo colecionador adora, né? Nota fiscal, carteirinha da concessionária, manuais. Possui a chave original de época também. E aqui na nota fala tudo, né? Chacital, verde pinos, 1.6, Jusumisto, três portas. Autolatina do Brasil, que custou na época 14.500.000 cruzeiros, né? Lembrando, pessoal, que nessa época o Fusca custava basicamente a metade desse valor. Sete mil e pouco, né? Então, para ter um Gol CL AP 1.6, você gastava o mesmo que ter dois Fuscas. Isso lá nos anos de 94. Pouco depois, a gente já começa a utilizar o real como moeda oficial do nosso país. Bom, voltemos ao carro. Os faróis são originais, os Piscas foram substituídos, mas possuem os originais velhos, acompanham o veículo. Foram tirados porque eles estavam queimados de sol mesmo. Aqui também a gente vê que é original Cibier. E as traseiras na mesma situação. Foram colocadas novas, mas as antigas originais acompanham o veículo. Selo de concessionária Carbel, emblema original quebradinho, vale a pena trocar pela estrutura e pelo pedigree do veículo. O carro se encontra em Belo Horizonte, lembrando que despachamos para qualquer lugar do Brasil. E hoje eu estou até com a roupa combinando com ele. A blusa em homenagem ao verde pinos de 1994. A bateria completa de foto, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br, certo? Ou me chame no telefone que eu respondo prontamente com todo o material. Os pneus estão em bom estado, os traseiros aqui parecem até mais novos, na marca Altmax. E é isso. Um abraço a todos vocês. Lembrando que em 2024 ele pode receber também a placa preta, já que está bastante original. Agradeço a sua audiência e até o próximo anúncio. Um abraço a todos vocês, gustavobrasil.com.br. Valeu!